E aí pessoas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Antes de começar o vídeo, tu deixa o like, se inscreve no canal. Antes de começar o vídeo, se inscreve. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Eita, troquei. Meu Deus, hoje não quer sair, não. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, chama tua amiga, tua inimiga, tua avó, tua tia, todo mundo pra assistir o canal, essa pessoa maravilhosa aqui que sou eu, tá, gente? Segundamente, deixa o comentário porque o feedback é muito importante. Terceiro, não saia de casa, viu? Hashtag, fica em casa. Só saia se for necessário e use máscara. Voltando pra casa, use alquim gel, tome seu banho, viu? Eu sei que às vezes dá uma chuvinha aqui ou outra, você fica com frio, mas deixa o recurso, uso, vá tomar banho. Gente, hoje eu vim com um vídeo tipo... Claro que esse canal é da minha vida, então eu vou ouvir um vídeo falando da minha vida. Eu estou aqui pra contar a minha experiência nessa quarentena, como eu estou deixando o meu cabelo crescer. Isso mesmo, esses caixinhos de anjinho. Estou deixando o meu cabelo crescer novamente. Esse vídeo aqui é pra dar forças a quem também quer deixar o cabelo crescer, que não é uma coisa fácil, porque nós sabemos que a gente passa pela aquela fase capacente, inclusive eu estou nela. Eu comecei a deixar meu cabelo crescer em fevereiro, dia 7 de fevereiro. Eu vou estar deixando uma foto aqui do lado, de como ele estava quando eu comecei a deixar ele crescer. Ele estava exatamente raspado aqui embaixo, com a listra aqui bem margiclin, bem marginal. E aqui em cima ele estava com um ou dois dedos... Não, ele estava com um dedo, foi de crescimento. Eu deixei dia 7 de fevereiro, a gente estamos em final de maio, né? Já vai fazer três... Já fez três meses, vai fazer quatro agora em abril, né? Não, maio. Maio. Aí vai fazer... Vai fazer quatro meses agora em junho, né? Dia 7 de junho ele faz quatro meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Aí vai fazer quatro meses agora. Início de junho. Voltando. Com três meses vai fazer quatro, e esse é o tamanho dele, o comprimento dele aqui em cima. Está quatro dedos. Ele já está aqui, ó, batendo na sobrancelha. Já está passando, inclusive, da sobrancelha. Dá arrumadinha, né? Para não ficar feio no resto do vídeo. E aqui dos lados, na lateral, ele está três dedos, quase quatro também, ó. Eu percebi que, tipo, aqui ele estava com um dedo e aqui ele estava raspado. Sendo que eu percebi que o tamanho ele está crescendo basicamente igual. Porque aqui e aqui, ele está tipo desse mesmo jeito. Gente, uma dica para vocês que querem deixar o cabelo crescer. Aproveitem a quarentena, já que a gente não está saindo. Já que ninguém vai ver a gente nessa fase capacete. No mínimo que a gente vai fazer aí numa padaria e no mercado. Então, aproveitem para deixar ele crescer agora. Porque depois que a quarentena passar, a gente já vai ter passado por uma grande parte da fase capacete. E vai estar só uma pequena parte, se essa quarentena acabar ainda esse ano. Então, vai ficar só uma pequena parte para a gente passar pela sociedade com essa fase capacete. Quando terminar, meu amor, já vai ter passado por essa fase capacete. Eu ainda estou nela. Eu estou fazendo algumas coisas para passar por ela. E eu vou mostrar a vocês no próximo vídeo o que eu estou fazendo para passar por essa fase capacete. Não ficar tão feio, né? Como eu já disse. Mas agora eu vou começar a colocar umas fotos de evolução. Com um mês, com dois meses, com três meses. Até chegar nesse atual tamanho que está. Quase quatro meses. Essa já é a terceira vez que eu deixo meu cabelo crescer. Que eu tento, né? Porque nas outras eu falhei miseravelmente. Ele ainda chegou a crescer mais ou menos até aqui. Mas eu me estressei e cortei. Essa daqui é a que eu estou mais amando. Com as coisas que eu estou fazendo. Para cuidar mais dele e tal. Para que ele cresça no tamanho legal. E tipo, eu estou passando por essa fase capacete mais tranquilo. Eu acho que primeiro por conta da quarentena. E segundo porque eu estou cuidando mais de algumas coisas nele. Para ele não ficar tão feio. Por isso que tipo, agora eu acabei de lavar ele. Está assim, ó. Todo natural. Com os cachinhos bem legais. Mas o meu cabelo ele é ondulado. Ele não é cacheado assim. Eu meio que forço ele a ficar com esses cachinhos legazinhos. Para quê? Para passar por essa fase capacete, gente. Porque ele assim fica mais arrumadinho. Mas isso novamente eu vou trazer no próximo vídeo. Vou estar colocando aqui agora a foto. De quando eu comecei a deixar ele crescer. Vou estar colocando também agora a foto de um mês. Quando ele estava crescendo. Ele não estava tão feio ainda. Com o terceiro mês foi que ele começou a ficar feio. Que eu comecei a ajeitar esse cabelo. Para ele passar pela fase capacete legalzinha. Vamos nessa junto. Não desista. Não é fácil. Olha, já é a terceira vez. E eu digo a vocês. Não é fácil. É bem complicado. Porém, como a gente está em quarentena. Então se torna um pouco mais fácil. Então vamos tentar juntos. No próximo vídeo eu trago aqui o que eu estou usando. Para ele crescer rápido também. Porque esse crescimento. O meu cabelo tem um crescimento. Porém, esse crescimento foi auxiliado com a ajuda de alguns produtos. Estamos aqui juntos. Nessa batalha. Para deixar o cabelo crescer. Para a gente ser projeto cabeludo. Para a gente fazer o nosso cookie samurai. Ai, meu Deus do céu. Vai fazer quatro meses. Estou deixando o cabelo crescer. Já estou louco. Para que chegue nos seis meses. Eu sei que a partir dos seis meses. É os piores meses em diante. Para passar pela fase capacete. Né, gente? Porém, inicial também é muito chata. Mas depois de seis meses. É pior ainda. Porque tem alguns modelos que você não dá para fazer. Você vai tentar fazer o coque samurai. Aqui fica inchado. É péssimo. Mas, assim. Como a gente está em quarentena. A gente pode tentar, né, amados? Pode tentar. Enfim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal.